Bom, vou ter que deixar a Saveiro aí, já trouxe aqui na mecânica como vocês podem ver Vai ficar aí arrumando a Saveiro por um bom tempo né mano Espero que dê tudo certo aí com ela E o que que a gente vai fazer mano, vai ser lixado e vai ser pintada uma nova cor mano, tá ligado? E eu ainda não defini a cor ainda não mano, por enquanto vai ser só lixado e pintado uma nova cor Até que eu defina a cor que eu quero Eu toquei com a motinha do meu tio, acho que você já conhece essa fã de 50 né mano A bichinha é top pra caramba né Como vocês podem ver É bem top mano, vamos pegar ela Porque hoje eu tenho um negócio do novo trampo mano Eu fiz em off aí mano, as papeladas tudo pra ir adiantando mano O que que nós vai fazer mano, vamos indo pra lá que no meio do caminho nós trocamos a ideia mano Vamos pegar reto aqui ó Essa aqui é do grau mano a bichinha Vamos virar pra cá, é o seguinte mano O que que eu vou fazer lá no trampo mano Nós vai pegar Você já vê mano A gente vai fazer instalação mano Como assim instalação? Instalação de tudo mano Internet, Sky Sky, tá ligado mano Sky gato Alguma O que precisar fazer de instalação dessas coisas A gente vai tá fazendo Pra tá Como assim mano A gente só vai trabalhar Das oito da manhã Às onze e meia E da uma e meia Às seis da tarde mano Esse vai ser o nosso horário de pico A não ser que atrasem Um pouco né mano A não ser que atrasem um pouco mano Ó essa avelinha igual a minha mano Oxi Essa aí tem mais som mano Ó Ó a zodinha massa mano Pode crer mano Curti pra caramba a zodinha do cara hein mano Ó a dia bonitinha mano Cê é doido mano Vamos pegar pra cá mano Porque o trampo ali já tá corrido mano Agora são sete e quarenta da manhã A mulher falou que tava tudo que ele pra mim O carro já tava lá fora Que era só eu pegar o carro Que os endereços já tava tudo dentro Mano É que mesmo Perto da bending né mano Eu devia ter trazido minha saveira aqui né mano Acho que é aqui mano Caramba Olha os carros mano Os caras tem cinco carros mano Eu vou ter que deixar minha moto por aqui mano Aonde que eu posso deixar a moto Vou deixar acho que aqui no cantinho Aqui ó Porque aqui não atrapalha né mano Ó Que é isso mano Esse aqui é meu carro Ó esse aqui é meu carro não Esse aqui é o carro da empresa Que a gente vai tá trabalhando mano Ó se liga mano É É mano Vamos pegar aqui Ela falou que os papel já tava ali Vamos pegar ali Deixa eu já entrar aqui pra ver Vamos entrar nesse aqui mesmo E ver onde é que é a primeira papelada Pra nós tá Indo lá né mano Deixa eu ver mano Deixa eu ver mano Deixa eu tá lendo aqui no papel Pode crer mano Já sei Já sei até onde é que é mano Esse ninho aqui é top hein mano Ainda mais que o ninho tem escada em cima Tio O bagulho vai ficar louco Ó Que é Isso mano O ninho tá top hein mano Tem que atravessar Que é lá pra cima mano É lá nos bairros dos boys Que a gente tem que fazer a primeira instalação né mano Eu vou de boa o coninho Caramba mano Ó Que é Que é isso mano Os caras tão tudo Tão podendo aqui na cidade mano Primeira instalação lá no bairro dos boys Bem tranquilão E o carrinho aqui mano Será que ele vai puxar mano O ronquinho dele tá meio que esportivo hein mano O que que os caras falam né mano Que o uno com escada em cima é virado no caramba né mano Os caras dão lê pau mano Já vamos dar aquela cortada e acelerar mano bichinho O cara vai pra lá Eu vou aproveitar e passar mano Caramba mano O ninho tá puxando galera Nossa O ninho tá puxando muito mano Que é Isso mano Você é louco mano O ninho tá Brabo mano O ninho tá puxando Tudo que dá ali mano Ó Ô cara Você tá maluco mano Olha isso mano Facilão Nossa Essa puxada aí já tá Já dá 100 mano No bichinho mano O cara vai passar ali Eu já vou encasquetar atrás dele mano Vamos subir podando mano Porque aqui tem que ser rápido mano Nós temos altas instalações pra fazer hoje mano Eu tenho duas só pra fazer de manhã E mais três pra fazer a tarde mano Ali em cima do bairro dos bairros Ali vai ser uma instalação de uma antena O sol tá aberto pra nós Vambora Tá mandando muito rápido mano Que é isso mano Acho que eu passei da entrada mano Se pá Acho que era aquela entrada ali de baixo mano Eu mangolei mano Vamos fazer a volta Que se pá Acho que era ali Nossa Mãe do céu mano Outra bichinha mano Que é isso mano O ninho tá andando demais mano Acho que é por aqui mano Se eu não tô enganado Acho que é nessa casa aqui ó Deixa eu ver se é aqui mesmo Parar de pé ali Parar de ré Deixa eu descer Acho que é aqui mesmo hein mano Deixa eu bater Deixa eu ver se é aqui mano Tá aberto mano A mulher falou que ia tá aberto Vamos ver né Com certeza vamos instalar lá em cima daquele chaminé Lá Bom mano Deixa eu ver Vou ter que ver mano O que que podemos fazer pra instalar Eu vou ter que subir pro telhado Ó mano Eu gosto de vir nessas casas assim Por causa disso aqui mano Se liga esse telhado aqui ó Ó Isso aqui é coisa molezinha mano Acho que é duas antenas né mano Como é Sky Gato mano Vai ser uma aqui Aqui desse lado Virada pra lá Como assim pra lá Pra cá né E outra ali mano Deixa eu ver mano Aqui Caramba cara É Tem uma piscina na frente Uma atrás mano Então vamos fazer o seguinte Vamos lá pegar os equipamentos E vamos instalar né mano Deixa eu descer aqui Ai Vamos pegar Vamos descer lá Vamos pegar os equipamentos Pra gente tá fazendo a instalação né mano Vamos tá fazendo a instalação Pra ficar tudo mech pra nós Vou pegar aqui nos carros aqui Deixa eu abrir o porta-mala aqui Pra nós pegar as coisas mano Vou pegar as coisas ali Bom acabei de fazer uma instalação Pro cara que mora aqui Nesse negócio aqui mano Nesse conjugado Sei lá mano Como que fala E agora a última que eu olhei É lá na favela mano Vamos chegar lá na favela Vamos instalar lá E daí fechou o nosso turno por hoje mano É só ir voltar lá Pegar a motinha Que é tudo nosso mano Vamos pegar Vamos chegar ali na favela Fazer a instalação Os caras da favela ali Os caras querem assistir call mano Querem assistir Sky né mano Os caras são São desses né mano Tem que esperar o sinal Eu devia ter ficado Na pista de lá mano Bom o cara vai vir pra cá Vai ficar parado ali Eu vou tentar passar Pro lado de lá hein mano Só esperar Eu vou dar uma passada Pro lado de lá hein mano O sinal aí é demorado É assim mesmo mano O sinal de cidade É uma merda mesmo mano Esse tempo tá meio Sei lá mano Será que chove Será que não chove também mano Vamos entrar aqui Vamos chegar lá na favela Fazer a instalação Dos caras Nossa mano Isso aí ó Isso aí que dá Você tem que andar Você tem que andar Milhão mano Chegamos aqui na favela já Puxar um cavaleiro de pau Aqui na favela Tem que piscar o farol Quando você chega né mano Pra os caras saberem Que é tu que tá vindo Instalar o bagulho mano Vamos instalar aqui Eu vou ter que descer Porque primeiro Eu vou ter que ver Aonde que é né mano Isso que é o problema mano Eu não sei nem que é não mano Acho que sepai Nessa casa ali Bom vou passar aqui Por dentro do bar Bem tranquilão Bem sossegado né Vamos chegar aqui A favela tá bem calma hoje Ainda bem né mano Ainda bem que tá calma Porque senão ele tava fudido Vamos pegar Eu acho que é nessa casa aqui Vamos pegar Vamos subir lá em cima Vamos pegar Vamos subir em cima dela lá É aqui mesmo mano As casas da favela É tudo assim mesmo mano É só tu chegar É mano É aqui mesmo Tem a televisão mano Vamos subir lá Deixa eu ver mano Nossa mano Eu gosto dessas casas Que é essa aqui mano Não precisa nem pegar a escada O problema é onde Que nós vamos instalar né mano Deixa eu subir em cima aqui Pra ver Se aqui tem um lugarzinho melhor Pra você instalar mano É mano Vai ser aqui em cima mesmo Vou ter que fixar Bem aqui no canto Aqui ó Bem em cima desse canto Aqui ó cara Bem aqui Pra dar tudo certo Pra nós né mano Então vamos pegar Vamos descer lá Pegar as antenas Porque aqui vai ser complicado Deixa eu descer bem de boa Será que dá pra descer aqui mano É alto né mano Deixa eu Ai Deixa eu descer Ah Vamos pegar as antenas ali Tudo certinho Pra nós pegar e instalar Deixa eu abrir o porta-mala ali Bom Tá anoitecendo aí E isso aí Me tomou um tempo Danado mano Desde as três e meia da tarde ali Ainda bem que era o último mano Caramba mano Quase que eu não consegui instalar Foi uma encheção de saco Aqui não vamos conseguir passar Vamos voltar pra onde nós viemos Que nós ganhamos dinheiro Isso ali foi uma encheção de saco Que eu nem conto pra vocês mano Caraca mano Mas deu boa Deu boa mano Consegui instalar duas antenas O cara chegou agora do serviço Ficou bem feliz Bem cegado Aí ó Já tem gente no bar agora Que vai ter um showzinho ao vivo Então vamos pegar Vamos voltar lá pra nossa empresa Nossa empresa não né A empresa lá do trampo E vamos pegar E é o seguinte mano Vamos pegar a nossa motoca Que ir pra casa Tomar um banho mano Tomar uma ducha Que eu tô ficando louco já mano Tô ficando louco Porque meu Deus mano Isso aí cansa mano Eu vou por aqui mesmo Vambora Vamos tomar uma ducha Porque amanhã tem mais trampo né mano E o Ninho aqui tá andando bem mano Amanhã eu vou lá ver Como é que tá a saveiro Vou ficar bem cegado mano Vambora mano